Jornal da Onda O projeto que o prefeito Deco de Mello enviou para a Câmara, que prevê a criação de quatro secretarias adjuntas, um departamento e mais uma vaga para assessor jurídico e técnico contábil, ainda está dando o que falar nas mídias sociais. O poder de decisão, se essas vagas serão criadas ou não, está nas mãos dos vereadores. O Jornal da Onda tomou, por exemplo, este projeto de criação de cargos para mostrar ao cidadão como é o rito que um projeto segue na Câmara de Vereadores. A assessora jurídica da Câmara de Piuí, Celi Cristina Costa e Silva Alves, conversou com a nossa reportagem. Ela disse que, em tese, esse projeto da criação de novas vagas deve estar pronto para ser votado só no mês de abril. Eu fiz uma prévia do andamento desse projeto. Se a gente, se os prazos forem todos dentro da normalidade, sem pedido de dilação de prazo, se cada segmento, por exemplo, a contabilidade, o jurídico, as comissões, se ninguém pedir dilação de prazo e der os pareceres no prazo que o regimento permite, eu fiz uma prévia aqui, esse projeto estaria apto para ser votado só dia 8 de abril. Isso se ninguém pedir dilação de prazo, se as comissões não pedirem, o júri de contabilidade, se nenhum vereador pedir vista, ele estaria apto dia 8 de abril. Mais ou menos é a prévia que eu fiz. Mas para chegar até lá, o projeto passará por várias mãos. O projeto, quando chega na Câmara, o rito do procedimento que nós vamos ter é o do regimento interno. Nesse caso, de um projeto que não é pedido regime de urgência, ele chega e é protocolizado na Câmara, o presidente despacha e já coloca em leitura na reunião ordinária. Isso não quer dizer que tem, obrigatoriamente, que ser na próxima reunião ordinária. O presidente vai despachar, incluindo a leitura, só a leitura, na reunião ordinária. Ofício 04-2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar, número 01 de 2019, que altera e acrescenta disposições à lei complementar, número 51 de 2017. Que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do município de Piuí e das outras providências. Todos os projetos, antes de ir para as comissões, ele vai primeiro para o assessor contábil, sendo um projeto que tem despesas, um projeto que gera despesas. Ele vai primeiro para o assessor contábil, que tem 10 dias para fazer o seu parecer. Esses 10 dias, se o assessor contábil entender que é um projeto complexo, dependendo do tipo do projeto, ele pode pedir dilação de prazo por mais 10 dias. Depois que o assessor contábil emite o parecer dele, vai para a assessoria jurídica. Aí a assessoria tem mais 10 dias para fazer o parecer jurídico, que também pode ser prorrogado por mais 10 dias. O próximo passo fica a cargo dos vereadores, que compõem as comissões permanentes de estudo. Então, depois que a assessoria jurídica emite o parecer, é que ele está apto para ir para as comissões. As comissões são diferentes, dependendo do objeto do projeto. Então, ele vai para as comissões, geralmente a gente faz a reunião com as comissões para analisar os projetos, e nessa reunião discute o objeto do projeto, e cada comissão teria o prazo de 15 dias. Nessa reunião conjunta, se cada comissão quiser, ela pode pedir 15 dias para poder emitir os seus pareceres. Depois que as comissões emitem os pareceres, se que seja conjunto ou que seja separado, depois deste prazo, é que o projeto está apto para ser remetido para o plenário para a votação. Só após esse rito, que o projeto é levado a plenário para a votação. A assessora jurídica explica que qualquer vereador pode, ainda, pedir o adiamento da votação e também vista do projeto. Por exemplo, o vereador pode pedir adiamento dessa votação. De acordo com o regimento, ele pode pedir adiamento até três sessões. Então ele pode fazer isso. Ou então ele pode pedir vista do projeto para analisar melhor o projeto. E todos esses dois pedidos são passados em plenário. O plenário vai aprovar ou não o pedido de vista ou o pedido de adiamento que for feito pelo vereador. Esse projeto, que tomamos como exemplo, visa a criação de quatro secretarias adjuntas, de agropecuária, de abastecimento, de governo, de cultura, com vencimento de R$ 3.943,59. E também de um departamento de fiscalização, cuja remuneração será de R$ 2.387,04. O Jornal da Onda conversou com a vereadora Shirley Faria. Segundo ela, esse projeto é uma afronta à população. É como se fosse uma afronta à nossa cidade, tendo em vista a gravidade pela qual passa o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade em termos de recursos financeiros. Se hoje temos que reduzir gastos, se toda justificativa é porque não temos recurso financeiro, não se justifica criar novos cargos, principalmente cargos comissionados, que é o de amplo, nessa situação, situação de crise financeira mesmo. Então eu sou terminantemente contra. A vereadora disse ainda que vai questionar o prefeito Deco de Melo sobre este projeto. O meu próximo passo com relação a isso, e acredito que de alguns colegas meus que irão assinar comigo, é um ofício onde nós estaremos encaminhando à administração, pontuando tudo aquilo que nós achamos que é simplesmente um absurdo neste projeto. O vereador Fernando Detetive disse que é preciso aprofundar na discussão sobre o projeto. A fala da assessoria jurídica da prefeitura é uma fala muito simples, compreensível, demonstrando que está dentro da legalidade. Agora o que nós vamos apreciar, principalmente nas comissões, é realmente se estão obedecendo o princípio da legalidade, da constitucionalidade, e aí faremos um julgamento de mérito se realmente é necessário ou não a aprovação do presente projeto. Já o procurador adjunto da prefeitura de Piuí, Luiz Gustavo, que participou de uma reunião com os vereadores, falou ao Jornal da Onda. Segundo ele, o município não fará a contratação de novas pessoas para ocuparem os cargos. Na verdade, as vagas que estão sendo criadas, os cargos que estão sendo criados, são para valorizar e adequar situações de fato que já existem no município hoje. Não vão ser contratados servidores, os servidores que estão, vão pretensamente, lógico, se a lei passar, se o prefeito mantiver as nomeações, são servidores que já estão no município, que já exercem as funções dos cargos que estão sendo criados. Então o impacto financeiro dessas criações de cargos é 0,07% do orçamento. Então assim, é um impacto muito pequeno, os cargos são de servidores que já estão na estrutura do município, que já trabalham e já desempenham essas funções e foi isso que a gente veio explanar para os vereadores. Jornal da Onda